E se eu te falar que existem erros que acabam com o seu tratamento, que aumentam muito o açúcar no sangue e fazem você não ter sucesso no controle do diabetes. Isso vale para diabetes tipo 1, tipo 2, pré-diabetes, diabetes gestacional, qualquer tipo de diabetes, menos diabetes insípidos. Esse tipo é uma outra história. Em outro vídeo, até se vocês quiserem mais informações, escreve nos comentários que eu faço um vídeo específico sobre isso. Bom, vamos aos erros. São 11 erros que eu numerei aqui, que eu vejo na prática de consultório e por antigos científicos são os erros mais frequentes e que acabam com o seu tratamento. Vamos fazer uma meta de 5 mil likes. Então já clica no curtir. Boa parte da população, cerca de 30%, pode ter alterações na glicose, sendo que milhões das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo, em Portugal, nos Açores, um abraço pessoal dos Açores, tem muita gente que me assiste. Então, muita gente tem e muitas pessoas não sabem que tem esse tipo de alteração. Então, quais são os erros que aumentam o açúcar no sangue? Primeiro, deixar de consumir frutas. Por quê? Muitas pessoas têm medo de frutas. Ah, mas a frutose acaba prejudicando. Pessoal, o açúcar da fruta em quantidades moderadas e as frutas que são melhores para os diabéticos, você não só pode como deve consumir. Tá bom? Claro, existem frutas que têm um índice glicêmico, uma carga glicêmica maior e você vai ter que moderar. No meu caso, da banana, da manga, da uva, por exemplo. Por exemplo, essas frutas você vai ter que restringir um pouco, não é parar de consumir. Agora, outras frutas você tem sim que colocar na sua alimentação, como morango, abacate. Essas frutas são benéficas e te ajudam no controle. Até porque são ricas em vitaminas, antioxidantes e você precisa disso. Então, não retirem as frutas da sua alimentação. Isso é um erro, tá? Um dos maiores erros. O segundo erro é não se exercitar. E dentro do exercício, vou colocar aqui exercício de força contra a resistência. Este tipo de exercício é o melhor para o controle do açúcar de sangue, tá bom? Isso já foi estudado, já foi visto. Claro que qualquer exercício é benéfico, mas o exercício de força contra a resistência, como academia, por exemplo, ou você fazer até subescadas ou flexões. Só estou dando exemplos aqui para ficar mais claro que seria um exercício de força, porque dessa maneira você aumenta a sua massa muscular. E o músculo faz o quê? Pega o açúcar no sangue, tá bom? O músculo consome o açúcar e isso te ajuda muito a reduzir o açúcar no sangue, porque ele tira. Então, a glicemia cai. Aumentar a massa muscular é uma grande estratégia para o controle do diabetes. Então, o exercício físico benéfico, dentre eles, o melhor exercício físico contra a resistência. Número 3. E este aqui é uma grande pegadinha, tá bom? Que é procurar suplementos mágicos. Pessoal, não existe isso, tá bom? Não existe nenhum chá, nenhum suplemento, nada que vai fazer um milagre, que vai reduzir o açúcar no sangue, tá bom? Não é um complô. Tem algumas pessoas que comentam, ah, todos os profissionais da saúde se reúnem e fazem um complô para esconder o suplemento. Pois isso é mentira, pessoal. Essa é a teoria da conspiração, tá bom? Isso não existe para o diabetes. Então, não existe nenhum suplemento mágico. Até porque, se existisse, ninguém mais tinha diabetes no mundo, não é mesmo? Dica número 4. Não se hidratar. Não beber água, tá bom? Quantidade suficiente, pelo menos de 3 a 4 vezes por dia. Não adianta você beber a quantidade e acordar e tomar tudo como se fosse só isso, tá bom? Então, mantenha-se hidratado. Qual seria a quantidade ideal de água? Seu peso versus 30. Então, no meu caso, eu tenho 100 quilos. Se eu colocar versus 30, seria 3 litros de líquidos de água por dia. O pessoal fica invocado aí com o meu peso. Pessoal, eu tenho 1,86. Vocês perguntam muito a minha altura, tá? E eu faço academia também. Então, nem tudo é só o peso. Tem que ver a massa muscular e a altura também, certo? Certo? Mataram a curiosidade? Bom, número 5. Não ter uma rotina. Por que é fundamental você ter uma rotina e dormir pelo menos 6 a 8 horas? Porque assim o seu corpo consegue normalizar os níveis hormonais. Qual é um hormônio aqui fundamental nesse processo? O cortisol. E o seu corpo precisa entender as fases do dia. Porque naturalmente o cortisol se eleva pela manhã. E vai chegando no período da noite, por exemplo. Ele vai caindo no seu sangue. E isso é normal. E o seu corpo precisa perceber isso. E você tendo uma rotina. É uma maneira bem fácil de você mostrar para o seu corpo qual é a parte do dia. Isso já foi visto que profissionais que acabam trabalhando no período da noite, por exemplo. Que trocam o dia pela noite. Eles têm uma taxa maior de diabetes. Isso também é comprovado. Então, uma dica fácil. Mostre para o seu corpo qual é a parte do dia. Qual é o período. Você tem que respeitar o ciclo circadiano. Isso é muito benéfico para a sua saúde. Dica número 6. Tenha lanchinhos. Por que? Se você tiver lanchinhos saudáveis. Por exemplo, uma maçã. Você evita de descontar na próxima refeição. E se você distribuir ao longo do dia, isso consegue melhorar a absorção dos carboidratos e da glicose. Fazendo que o seu corpo consiga secretar as quantidades de insulina necessárias em cada parte do dia. Se você tem diabetes tipo 2, por exemplo. Você vai ter um processo de resistência à insulina. Se você consumir uma grande quantidade de alimentos. Não necessariamente só de açúcares ou carboidratos. Mas o seu corpo não vai saber lidar muito bem com isso naquele momento. Se você fracionar dessa maneira. O seu metabolismo consegue. Do ponto de vista de açúcar no sangue. Consegue ter um benefício. Por que eu falo do ponto de vista de açúcar no sangue? Porque se você levar em consideração. Fracionar para emagrecer, por exemplo. Ou para acelerar o seu metabolismo. Acelerar queima de gordura, por exemplo. Que era uma coisa muito falada há alguns anos. Isso não é verdade. Já caiu por terra. Então não adianta fracionar para você aumentar a termogênese. Aumentar o seu metabolismo. Do ponto de vista de calorias. Tá bom? Então para emagrecer não funciona. O que conta é as calorias totais do dia. Agora para diabetes. Você fracionar é sim uma tática interessante. Então tenha um lanchinho. É um erro não ter. Porque você vai ficar com fome e vai descontar. O erro número 7. Em relação aos exames de sangue. E aqui eu vou citar especificamente. Um exame utilizado para o controle do tratamento. Para metas terapêuticas. Que é a hemoglobina glicada. Esse exame ele vai refletir. Como é que estava o seu açúcar no sangue nos últimos 90 dias. Então se você não respeitar esse tempo. Esse intervalo de pelo menos 3 meses. E fizer o exame antes do tempo. O resultado vai ser falso. Por que? O seu médico vai achar que o tratamento não está fazendo efeito. Por exemplo. Por que? Porque imagina que você fez uma modificação hoje. Você não espera esses 90 dias. Para realmente dar uma diferença no exame. E você faz sei lá. Daqui a 15, 20 dias. O resultado vai refletir. Antes da modificação. Entendeu? Então é importante. Que você espere pelo menos 3 meses. Para fazer o exame de hemoglobina glicada. E outro erro muito frequente. Eu não vou colocar um item aqui. Que é não dar tempo ao tempo. Não dar tempo para ver realmente as modificações. O controle do diabetes. A redução do açúcar no sangue. É um controle diário. É uma luta diária. Você tem que fazer várias coisas todos os dias. Para realmente conseguir ter um resultado a longo prazo. Você reduzir rapidamente o açúcar no sangue. De uma hora para outra. Ou ter um dia de controle do açúcar no sangue. É até relativamente fácil. Mas não é esse o objetivo. É justamente fazer modificações. Para no longo prazo. Você ter o benefício. E o erro número 8. Que é não comer alimentos com fibras. Por que as fibras são tão importantes? Porque as fibras diminuem a absorção dos carboidratos. Elas acabam lentificando esse processo de absorção. Seria o termo mais correto. Digamos assim. Por que? Imagina que você come um pão. Esse pão. Essa farinha. Acaba sendo um carboidrato simples. Vai entrar na sua corrente sanguínea. E vai aumentar o açúcar no sangue. Se for um pão com cereais. Por exemplo. Com fibras. Essas fibras vão lentificar esse processo. E ao invés de você ter um pico de açúcar no sangue. E um pico de insulina. Você não vai fazer esse pico. E a absorção vai ser mais estável. Então adicione fibras na sua alimentação. Tá bom? Se você não conseguir comer alimentos integrais. Por exemplo. Que são ricos em fibras. Você pode adicionar chia. Linhaça. Por exemplo. É uma forma fácil. De você lentificar esse processo. E se beneficiar também. O erro número 9. É abusar de alimentos saudáveis. Existem alimentos que são saudáveis. Mas que são extremamente calóricos. Como azeite de oliva extra virgem. Amendoim. Castanha do Pará. Castanha de caju. Abacate. Por exemplo. Por quê? São alimentos que são ricos em gorduras. São benéficos para a sua saúde? Sim. Mas na quantidade certa. Se você abusar. Você vai fazer um excesso de calorias. E o que acontece. Vai piorar todo o processo de resistência à insulina. Porque está intimamente ligado com o tecido gorduroso. Esses alimentos. Por exemplo. Se você abusar de castanha do Pará. Que é um alimento rico em vitaminas e minerais. Como selênio, zinco. Por exemplo. O que vai acontecer. Esse excesso. Vai acumular na forma de gordura. E vai sim piorar o processo. Mesmo que você tenha a impressão. Que logo depois. O seu açúcar no sangue não aumentou. Mas no longo prazo. De novo. O longo prazo. Você vai ter sim. Um prejuízo. Tá bom? Então modere as quantidades de alimentos saudáveis. Eu sei que dá menos peso na consciência. Você comer um alimento dito saudável. Em grande quantidade. Parece que está fazendo uma coisa boa. Mas na verdade você está se prejudicando. E o décimo erro. É não ter controle sobre os carboidratos. Não saber quantos carboidratos você está consumindo. É fundamental que você conte os carboidratos. Ou é como assim? Você tem que pelo menos ter uma noção. De quanto de açúcar que tem em cada porção. Em cada refeição que você está fazendo. Porque só dessa maneira. Você consegue estimar. E saber o impacto que vai ter. No seu açúcar no sangue. Sem fazer isso. Não digo que é impossível você controlar o diabetes. Até porque é muito variável. Às vezes tem um tipo de diabetes. Que é mais difícil. Em uma determinada pessoa. É muito individual. Mas não saber quantos carboidratos você ingere por porção. Dificulta demais o seu controle. Tá bom? Então esse é um erro clássico. Você precisa saber quantos carboidratos tem. Por cada alimentação. Por cada refeição. O décimo primeiro erro. É não dificultar o acesso a doces. Por quê? Porque se você tiver na sua casa. Em cima da mesa. No armário. Você vai acabar consumindo. E vai piorar o seu açúcar no sangue. Esse é um erro muito frequente. Até se você comete. Coloca aqui pra mim. Também coloca o tipo de diabetes. Que você tem. Qual parte do mundo que você fala. Porque. Esse é o que muitas pessoas vão se identificar. Tá? Então. Restringe o acesso a doces. Isso é comprovado. Cientificamente. Se você não tiver em casa. Você diminui o consumo. Porque às vezes. Você pensa. Ah. Eu vou ter que ir lá buscar. Vou ter que ir comprar. Não vai dar tempo. Vou ter que fazer uma outra coisa. E se você tiver em cima da mesa. Você vai pegar. E vai consumir. E vai piorar sim. O seu controle. Então. Décimo segundo erro. Não restringir. O acesso. Aos doces. Agora. Se você não curtiu o vídeo. Lembre da nossa meta. De 5 mil likes. Também se inscreva no canal. Pra seguir acompanhando. E eu vou deixar uma sugestão. Pra você assistir. É um vídeo. Que eu falei. 6 estratégias. Pra você parar de comer doces. Ó. Bem importante. Pra quem tem diabetes. É esse vídeo aqui. Se você já viu. Vou deixar uma playlist. Sobre diabetes. Lá tem várias outras dicas. Também com comprovação científica. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.